Eu também vejo com extrema preocupação esse processo que está acontecendo, viu, Jurandir? Porque, vamos colocar assim, como é que nasce esse ativismo judicial que vem sendo chamado? Ele nasce, em primeiro lugar, porque o poder legislativo, ao longo dos últimos anos, ele se viu envolvido numa série de desvios. Então, muita gente julgada e condenada por corrupção, e, a partir daí, uma imagem para o restante da população de que os homens públicos que estão dentro do legislativo estão lá com a única finalidade de, vamos dizer assim, de se locupletar, de se dar bem. E aí o judiciário ficou de fora. O executivo também esteve envolvido, visto os governos do Partido dos Trabalhadores, gente envolvida também nesses casos de corrupção, e o judiciário passou, então, a crescer, a se colocar como aquele poder, apesar de alguns casos de magistrados envolvidos em desvios, a se colocar numa posição, vamos dizer assim, de que está acima dos demais poderes. E isso rompe a harmonia e o equilíbrio, que é um dos fundamentos do sistema democrático. Também, a lei é para nós, para o cidadão comum. O cidadão comum tem que ler uma lei e entender, bom, isso aqui eu não posso fazer, ou isso aqui eu posso fazer. A partir do momento que o magistrado A interpreta a lei de uma maneira e o magistrado B de outra maneira, a gente não sabe mais o que faz. E é isso que vem acontecendo. No caso específico dessas últimas decisões do nosso Tribunal Superior, do STF, realmente está em desacordo com aquilo que é o próprio processo legal. O camarada não pode ser ele que investiga, ele que denuncia e ele que julga. Então, nós temos esse inquérito aí das fake news, vamos falar, que é o inquérito do fim do mundo. É um inquérito que não tem objeto, não tem prazo. Todo inquérito tem prazo. A gente sabe, dentro do exército, por exemplo, você abre o IPM e você tem 30 dias de prazo. Se não conseguir terminar a investigação naqueles 30 dias, você pede mais 30 dias. É assim que funciona. E é assim que funciona no processo judicial também. E outro fato, se eu sou ofendido, se eu me julgo que fui ofendido, das palavras que alguém disse pra mim, o que é que eu faço? Eu vou na delegacia, faço um boletim de ocorrência e processo o cidadão que me ofendeu. Agora, no caso, o que nós estamos vendo? Se eu sou ministro do Tribunal Superior, eu mando prender. Então, isso é um verdadeiro arbítrio. E dizer que aquilo é um ataque à democracia. Ora, como você próprio colocou, Jorandir, as expressões usadas pelo deputado Daniel Silveira foram expressões que não é de pessoa educada. Mas ele é um parlamentar e ele tem liberdade pra fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.